Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo mais notícias no mercado de criptomoedas dessa vez estou utilizando o site Lifecoins com o tema, o que é DeFi, finanças descentralizadas antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal, muito obrigado pelo apoio que vocês me dão já falei várias vezes e volto a falar, se não fosse por vocês galera, esse vídeo não existiria não teria sentido eu ficar gravando vídeos, então muito obrigado mesmo pelo apoio vou falar sobre essa notícia, porque as vezes tem gente que começou a investir em criptomoedas agora e não sabe o que é DeFi, não sabe o que é Bitcoin, não sabe o que é Altcoin tem uma notícia aqui no canal, vou deixar o card aí em cima do vídeo, falando que 90% das pessoas que investem em criptoativos não sabem o que é um Bitcoin, e a partir do momento que você investe em algo que você não domina ou não tem um certo conhecimento já que o mercado ainda é arriscado, você dobra o seu risco no meu ponto de vista então estudo constante, acompanhar as notícias, acompanhar os ativos, acompanhar o mercado também é muito importante saber como que o Bitcoin anda agindo no mundo já que a sua dominância é muito relevante no mercado vimos aí que a China bateu de frente com o Bitcoin, teve uma descapitalização global de quase um trilhão de dólares para vocês verem o impacto que tem o ativo no mercado então estudar é sempre bom, é sempre bom ter mais informações e o conhecimento é constante vamos ver o que é DeFi, finanças descentralizadas se você nunca ouviu esse termo, prepare-se para escutá-lo de modo cada vez mais frequente com o passar do tempo isso aqui é o futuro galera, nós que estamos vivenciando esse momento somos de muita sorte e podemos ainda investir e fazer parte dessa mudança o mundo das finanças sem bancos e bolsa de valores parece impossível mas isso é essa disrupção propõe, DeFi é a abreviação de Decentralized Finance que é um bom português, significa finanças descentralizadas então isso aqui é o fundamento do mercado de criptomoedas o Bitcoin nasceu para tentar tirar os intermediários da jogada das transações financeiras e daí vem alguns ativos no mundo das criptomoedas querendo apoiar o sistema bancário então isso aí gira um certo desconforto em alguns investidores tem gente que gosta de alguns ativos e odeia outros faz parte do jogo como qualquer outro tipo de investimento você pega a bolsa de valores, tem gente que gosta de ações tem gente que odeia fundos imobiliários e vice-versa e assim a vida dos investimentos segue para ficar fácil, enquanto o Bitcoin foi criado para descentralizar o dinheiro DeFi pretende descentralizar os serviços financeiros tirando todos os tipos de intermediários, sejam os bancos ou as próprias corretoras e daí você vê vários ativos já surgindo na tentativa de tirar os bancos e as corretoras da jogada Hoje já temos até ações tokenizadas das empresas a Apple, a MicroStrategy, a Tesla já tem ações tokenizadas na Binance se não me engano O termo surgiu há alguns anos, não existe uma data exata para o surgimento e desde então o número de projetos nesse sistema além de quantidade de dinheiro e usuários o mercado de criptomoedas tem crescido dia após dia ganhando mais força desde 2019 o ano de 2017 e 2018 foi sombrio para o mercado de criptomoedas houve uma descapitalização generalizada o Bitcoin chegou a bater 10 mil dólares naquela época e caiu para 2 mil dólares, 3 mil dólares, se não me engano agora o mercado parece ser um pouco diferente daquela época está entrando instituições trabalhando com o mercado de criptomoedas está havendo parcerias e aceitação de ativos digitais em empresas em serviços e isso está ajudando a se estabilizar o mercado de criptoativos um bom ponto de vista em relação aos investimentos que eu acho de modo geral ele é basicamente uma nova tecnologia que envolve construir e oferecer produtos de serviços financeiros de maneira descentralizada a partir de uma blockchain como uma alternativa ao mercado financeiro tradicional e isso aqui vem crescendo muito hoje em dia empresas como Visa, Paypal, Mercado Livre, Amazon estão tentando adicionar os criptoativos, as criptomoedas nas suas redes tentando diversificar também a forma de pagamento para os seus produtos, os seus serviços oferecidos e isso ajuda bastante, diversifica e dá um diferencial para a empresa na prática abre portas para uma infinidade de serviços antes de registros a bancos, instituições financeiras e outros players do sistema atual a maioria dos aplicativos DeFi usam blockchain Ethereum para completar transações pois permite a criação de contratos inteligentes smart contracts que são como protocolos pré-programados nas blockchains que uma vez em que atinge tais condições do contrato ele se auto-executa de maneira automática sem necessidade de nenhum órgão intermediando e isso aqui galera, a Ethereum é pioneira no mercado de criptomoedas não é à toa que ela está na segunda posição em capitalização de mercado só que está surgindo ativos bem superiores à tecnologia da Ethereum em questão de pouco de taxas, em questão de escalabilidade só que a Ethereum ainda tem sim a sua parte dominância a sua relevância no mercado está passando por uma atualização a 2.0 para tentar melhorar a rede e outros ativos também de contratos inteligentes querendo assumir a posição da Ethereum anda se desenvolvendo constantemente no mercado atualmente a Ethereum é a segunda criptomoeda mais negociada no mundo ficando apenas atrás do Bitcoin em geral, sua blockchain possibilita o funcionamento de uma série de aplicações por meio de corretoras descentralizadas ADEX ou APP descentralizados onde os mercados estão sempre abertos e não há autoridades que podem bloquear pagamentos ou negar acesso a qualquer coisa isso aqui é uma finanças descentralizadas usando aplicativos descentralizados com Uniswap, Compound e Maker é possível fazer praticamente qualquer coisa com a criptomoeda que você pode fazer com moedas tradicionais como o dólar e para ajudar as transações entre os ativos digitais foram criados stablecoins stablecoins são pareadas ao dólar a mais famosa que a gente conhece é a Tetra e a USDC são pareadas ao dólar independentemente da quantidade de números de tokens que esse ativo tem e da capitalização de mercado sempre valerá um dólar porque é pareada ao dólar algumas funcionalidades incluem, por exemplo pedir empréstimos e emprestar moedas de modo anônimo isso aqui dá um bom rendimento só que tem certos riscos também, galera o mercado de criptomoedas é um mercado recente e tem muito risco, às vezes, investir dependendo da quantidade do retorno temos notícias diárias de ataque hacker a redes perdendo milhões de pessoas, investidores projetos perdendo milhões investidos fazer investimentos de acesso a moedas estáveis em stablecoins e as voláteis como o próprio Bitcoin stablecoin foi o que eu falei para vocês pareada ao dólar para se ter uma ideia há aplicações que cobram taxas menores que 1% ao ano e emprestam 100% do seu valor de criptomoeda dado uma ingarantia para qualquer cliente que acione o mecanismo isso sem contar a possibilidade que alguns protocolos oferecem de rentabilizar as criptos que estão paradas por meio de stake, de pool e farm que nem se comparam aos inserisórios dos bancos tradicionais o que os bancos lucram desculpa aí o que os bancos lucram em cima do nosso dinheiro não é mentira você empresta o dinheiro para o banco lá no CDB, CDI e ele pega esse dinheiro e empresta a juros exorbitantes ele movimenta o dinheiro o dinheiro não fica parado e o mercado de criptomoedas também utiliza o mesmo sistema só que sem o sistema financeiro tradicional sem os bancos tradicionais segundo o site DeFi Pulse atualmente as finanças descentralizadas possuem cerca de 48 bilhões travados tem seus protocolos sendo que seu pico se deu em maio de 2021 com cerca de 87 bilhões de dólares olha para vocês verem o potencial desse mercado e quais são os riscos? enquanto os riscos no mercado tradicionais costumam estar ligados a questões econômicas e sistemas como a alavancagem inadimplência de Faio Perigo mora na tecnologia os projetos mais sérios são auditados por mais de uma empresa se souber programação pode abrir e verificar uma vez que os códigos dentro da blockchain são públicos porém se acontecer uma falha técnica ou humana não há algum número do qual você possa ligar para alguém resolver o problema quem deseja entrar neste mercado deve estudá-lo com calma bem como evitar promessas de rentabilidades exorbitantes como acontece em muitos scans então está aí galera é o que eu falei para vocês no começo do vídeo sempre ficar atento e estudar o mercado e quando a rentabilidade é muito boa ficar atento mais ainda tem coisas que são quase que chamativas para você cair num golpe ou numa pirâmide financeira e aqui está a diferença entre o sistema tradicionais e o sistema DeFi no sistema DeFi você guarda seu dinheiro no sistema tradicional empresas mantêm o seu dinheiro o mercado é sempre aberto na DeFi mercado fechado no tradicional baseados nas transferências qualquer pessoa pode ver os dados de um produto na hora que quiser sem pedir autorização e no tradicional são livros fechados você não consegue verificar seu histórico de empréstimo sem necessitar de terceiros transiciona por pseudonômio carteiras e transiciona ligado diretamente à sua identidade tradicional isso aqui é bem favorável ao mercado essa questão de anônimo as transferências e pagamentos acontecem em minutos ou segundos transferências e pagamentos podem demorar horas ou dias então você vê que realmente o sistema DeFi tem uma vantagem muito, mas muito superior ao sistema tradicional e onde entra aquela questão que eu falei para você de tokens no mercado de criptomoedas atuar no mercado tradicional trazendo, melhorando a tecnologia bancária como tudo é novidade a DeFi pode significar uma ameaça para o tradicionalismo do mercado financeiro mas isso não vai acontecer da noite para o dia embora os DeFi sejam muito novos comparados ao sistema tradicional o consenso dos especialistas no mercado de criptomoedas é que essa tecnologia pode destravar uma verdadeira evolução no mercado financeiro do mesmo modo da internet em nossas vidas e nós estamos aguardando essa revolução e é por isso que nós investimos nosso dinheiro nesse mercado DeFi é globalizado e sem permissão qualquer pessoa em qualquer lugar tem acesso a fundos e outros ativos a qualquer momento particularmente acredito em um futuro muito próximo a longo prazo para finanças descentralizadas em que as pessoas tomaram consciência da importância de ter seu próprio banco então isso aí é o que nós pensamos quando investimos em criptomoedas é uma notícia muito boa galera até para quem conhece o que é DeFi é bom ficar lendo e relendo esse tipo de notícia que você vai acumulando mais conhecimento sobre o sistema como o sistema funciona e a rede então tá aí eu espero que vocês tenham gostado da notícia você que não é inscrito no canal se inscreve deixa o curtir o apoio de vocês é muito importante para mim um abraço e até a próxima e aí Obrigado.